Dois amigos foram mortos a tiros em um bar, isso ontem em Mirabela, no norte de Minas. Uma barbaridade, viu? Segundo a polícia, os dois tinham envolvimento com o tráfico de drogas e Mike tinha uma passagem por tentativa de homicídio. A namorada de Mike presenciou a execução e contou para os militares o que viu quando uma dupla encapuzada chegou atirando. Balança aí. Os amigos que estão em casa consumindo bebida alcoólica são os mesmos que aparecem nesse vídeo em um bar, mortos. Meu Deus, está esse aqui morto, tem outro estirado ali, não sei quem é não. Poucos metros separam os corpos das vítimas. Mike Rodrigues Oliveira, de 25 anos, é quem aparece na cadeira. Já Marcos Vinícius Pego Silva, de 26, está caído na esquina do bar. A cena é assustadora. Os amigos foram executados em Mirabela, no norte de Minas. A companheira de Mike é uma testemunha-chave desse crime. Ela contou para a polícia que estava no bar, junto com o marido e o amigo dele, o Marcos Vinícius. E que, em determinado momento, todos foram surpreendidos por dois homens encapuzados que chegaram atirando. A mulher conseguiu correr e se escondeu dentro do estabelecimento. Mas os amigos não tiveram a mesma sorte. Conforme a perícia da polícia civil, as vítimas morreram na hora. Mike levou quatro tiros no rosto e um na nuca. Já Marcos teve uma única perfuração nas costas. Os corpos foram liberados para uma funerária e, em seguida, encaminhados ao Instituto Médico Legal, em Montes Claros. Os celulares das vítimas e alguns projéteis foram recolhidos para análise. De acordo com a polícia, os amigos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Mas Mike seria o mais conhecido no mundo do crime. Segundo a polícia, o rapaz tinha diversos desafetos. Consta nos registros dele uma tentativa de homicídio. Em julho do ano passado, ele teria tentado matar um homem após uma briga em um bar. Na ocasião, a vítima foi baleada, socorrida e sobreviveu. Tudo aconteceu em Patiz, cidade do norte de Minas. A polícia quer saber agora se a execução dos dois amigos foi motivada pelo tráfico de drogas ou se o crime se trata de um acerto de contas. Até o momento, os criminosos não foram identificados. A polícia militar continua em rastreamento e a polícia civil investiga o caso.